Música Muito bem, grande abraço, muito boa tarde Depois do feriado estamos aqui de volta outra vez Do canal 10 apresentando para você a nossa mesa redonda Você pode nos ver também na internet No www.canal10.com.br Pode nos ver no Facebook e em nosso aplicativo Mesa redonda de hoje que tem aqui mais uma vez Para a nossa alegria, companheiro do jornal Oestra Diretor do jornal Oestra, o melhor diário da nossa região Dimeus Garcia está aqui, vai bater papo conosco E vamos falar muito de futebol, Dimeus Boa tarde, obrigado Boa tarde, Bruno, boa tarde, Gil Hoje quem está lá atrás é o Edson Porque o Leozinho casou Enganou a menina lá Vai casar Vai casar hoje? Tadinha, né? Boa tarde, todo mundo está assistindo a gente Vamos falar um pouquinho de futebol Gente, o Marília não caiu Ele está preocupado Depois eu vou pular A Série 3 não vou nem discutir Vou falar nada O José Briano está arrependido Porque não veio de camisa preta hoje Como eu, Edmilson Está de camisa vermelha Mas é homenagem ao Inter Ao Inter? É, olha O próximo adversário do Vernal Ah, é? Na Copa do Brasil Já saiu o sorteio? Já saiu o sorteio Ah, que isso, TVC Um abraço, TVC Boa tarde Boa tarde, vó O Edmilson O Léo, não, o Léo, né? O Edmilson está casando, né? Está casando Hoje é o Edir na TEC E a todos que acompanham a programação do Canal 10 É, e agradecer o trabalho do Edinho Que está lá atrás das câmeras, né? Porque o Edirzinho E o Leozão É, o Leozão Não está casando Casam daqui a pouco, à tarde, né? Então nós estamos aqui com o Edir E fazendo a mesa redonda conosco Nós vamos ao primeiro Primeiro dos dois intervalos comerciais E nós voltamos logo em seguida Para falar muita coisa Discutir muita coisa Analisar muita coisa Que aconteceu no futebol Uma coisa eu estou feliz Real Madrid Está lá Voltamos já Você procura soluções em aço? Na Deaço você encontra soluções em aço para indústria, serralheria e construção civil Só a Deaço conta com o espaço do calheiro E também com a unidade de corte e dobra de aços planos Tudo é feito sob medida De acordo com suas necessidades Além de linha completa de acessórios Fazemos entrega gratuita em toda a região Deaço Soluções em aço Dezessete três quatro meia cinco quinze zero zero Há trinta anos no mercado Com lojas em Fernandópolis e Ouroeste A Esgote tem compromisso com a satisfação de seus clientes Oferecendo produtos de qualidade e preços acessíveis Para construir ou reformar com segurança A Esgote tem à disposição mais de 40 caminhões para agilizar a sua entrega Na Esgote você alia tradição e qualidade Esgote e materiais para construção Compartilhando conquistas Conforto Bem-estar Saúde Respeito ao meio ambiente Qualidade de vida Qualidade de vida Você encontra tudo isso onde tem Sabesp Uma empresa de pessoas que trabalham para pessoas Cuja importância do trabalho reflete diretamente na qualidade do nosso próprio dia a dia Sabesp Levando uma das melhores águas do mundo para todo mundo Que tipo de cerca eu devo usar na minha casa? Onde eu faço o orçamento E quem é que veio instalar? Peraí Será que não tem ninguém para resolver isso para a gente não? A Belgo Cercas e Companhia resolve para você Com a ajuda de um técnico Você escolhe o modelo de cerca Define o projeto de implantação E marca até a data da instalação Belgo Cercas e Companhia Soluções em cercamento Ligue 3442 2688 Muito bem, estamos de volta Nós estamos hoje no programa mais uma vez Com o Gil Cipriano, nosso PVC Estamos também com o Admilson Garcia O nosso companheiro, diretor do jornal O Extra O melhor diário da região E o Éder Branco fazendo o nosso trabalho aqui da técnica Porque o Leozinho vai casar daqui a pouco Laçar o Leozinho Vamos falar um pouquinho aqui de Copa do Brasil Porque agora ficaram as cinco equipes Que vão se encontrar com as demais E nós vamos falar quem são essas equipes aqui Vamos falar a respeito dos resultados Que aconteceram na quarta-feira Alguém esperava que o São Paulo ganha de um jogo lá? Eu não Eu esperava Eu não Eu esperava e um detalhe Eu já falei Que os corinthianos Eu sou corinthiano Os corinthianos estão todos felizes E se o São Paulo jogar igual jogou contra o Cruzeiro Vai dar trabalho Não sei se vai classificar Porque é aquele detalhe Tem ganho de dois gols De diferença É um placar meio complicado Meio difícil Mas não vai ser fácil O Corinthians passar pelo São Paulo jogando o que jogou Agora se jogar o que vinha jogando Aí não E tem um detalhe O Corinthians saiu cabeça baixa E o São Paulo saiu cabeça alta nessa virada Porque o São Paulo foi lá Fez os dois gols que precisavam Numa sorte O Cruzeiro empatou Porque o Rodrigo Caio falhou Foi dominar com o peito E acabou fazendo a falta O outro bateu a falta Ela bateu no cara do São Paulo E matou o goleiro Você está entendendo? Então o São Paulo saiu fortalecido E o Corinthians saiu enfraquecido Por quê? Dentro de casa Saiu ganhando do Inter Teve 300 chances de fazer gol Não fez O Inter acabou empatando E ganhou nos pênaltis Porque o Corinthians não ganhou nem gol nos pênaltis Ganhou do Brusque aquele dia Porque o Zagreão fechou os olhos Porque senão já tinha ido com o Brusque Lá atrás Duas rodadas atrás Já tinha ficado para trás Para ele foi surpreendido Só que o Rogério armou muito bem a equipe Três no meio de campo Bem fortalecido no meio de campo Neutralizou o Cruzeiro O São Paulo no primeiro tempo Teve mais chances que o Cruzeiro O volume foi muito maior Foi muito maior Perdeu alguma chance Tinha condições de sair Classificado do Mineral Então o Cruzeiro Era um do time da Série A Até então não tinha perdido esse ano E a primeira derrota foi Essa aconteceu com o São Paulo Em 17 partidas o Cruzeiro tomou Com a extra de São Paulo 18 Ele tomou dois gols Apenas em dois jogos Contra o Berlândia Lá em Berlândia E agora contra o São Paulo O São Paulo Paraná 0 vitória 0 Paraná continua Porque lá na Bahia Venceu por 2 a 0 Toda a Copa do Brasil Sempre pinta um pouquinho menor Que vai longe Que vai longe Esse aqui já foi Já foi longe demais Paraná E aí Gil? O Paraná é grande surpresa É até bom O Paraná que acompanha o futebol Passou por um período crítico Há muito tempo A torcida teve que ajudar o time O time não tinha condições econômicas E hoje você viu Apesar de ter se desclassificado No Paranaense agora Na recente Vai ver com uma boa campanha No Paranaense E agora foi uma grande surpresa O Ben Vitória Na semana passada Lá na Bahia E agora com o empate E aí O que você falou Deve ser a grande surpresa Mas Não parece que vai pegar Não tem certeza O Atlético Mineiro O Atlético Mineiro O Paraná é o Atlético Mineiro A questão é o seguinte Também ganhar no Vitória Também não é tão difícil Também não Pelo amor de Deus Tirou o Vasco O problema O problema Às vezes Da Copa do Brasil É esse negócio De sorteio Essas coisas É igual na Liga dos Campeões Deu um puta De um clássico Corinthians Internacional Aí da Paraná e Vitória É igual na próxima fase O Santos Sabe quem que o Santos pega? Pai Sandu Quer dizer Tem tudo já Para avançar Para as quartas de final O Flamengo Pegou o Atlético Goianiense É O Flamengo Pegou o Atlético Goianiense Então quer dizer A bolinha Às vezes também Ajuda muito O time E o Paraná Pega o Inter Ó Como que o trem Já fica mais complicado Passa a ser um clássico Ah o Inter Não tem um time máximo Mas passa a ser complicado Um jogo É mais difícil Tem camisa É mais difícil Do que pegar um Pai Sandu Pegar um Atlético Goianiense Quer dizer Esses times já levam Uma vantagem Que pode ir um pouquinho melhor O Joinville Bateu o Sport Recebe por 2 a 1 Em casa Mesmo o placar Aconteceu lá Foram para os pênaltis E o Sport Passou 4 a 3 Agora Veja bem Deu uma lógica Aqui Apesar do Gil Ter querido Não Eu falei pela situação O Joinville 15 anos Sem ganhar um campeonato Dois rebaixamentos seguidos Ele é trivice Do Catarinense Já está fora do Catarinense Ele já perdeu a decisão Lá para o Chapecoense Afinal é Havaí Eu torço por isso aí Porque a gente torce Para o antigo Que também tem camisa É o que chegou Na primeira edição Do brasileiro E fez uma campanha Até boa Quer dizer Ele foi desclassificado Nos pênaltis em casa Mas eu acho que Para quem foi para a série E a três rebaixada Já foi longe demais Ah sim Fluminense 3 a 0 No Goiás No primeiro jogo Goiás 2 a 1 Agora o Fluminense em casa Mas foi 2 a 1 mentiroso 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 Foi o pênalti contestado E a questão do Fluminense Também perdeu muito O gol lá no Goiás Perdeu muito Demais Errou demais Então quer dizer Esses 2 a 1 É Teve um Campeonato com o Goiás Ganhando o Corinthians 3 a 1 O Corinthians Fuiu 4 aqui de volta O Goiás Aquele detalhe Joga um jogo bem E todo mundo atropela Depois Nós tivemos também Ontem A quinta partida Corinthians 1 Inter De Porto Alegre 1 Foi para os pênaltis Quando deveria ter Prorrogação Esse negócio de Secuir para os pênaltis Eu acho que é errado Mas a questão é o seguinte O problema chama-se Transmissão O horário do jogo já começa Na hora de todo mundo estar dormindo Porque tem que ver a grade Quem transmite Pode o horário que serve para ela Então quer dizer Aí o jogo termina quase meia noite Se você for mais meia hora Já vai quase uma hora da manhã Se vai para a pênalti até bater pênalti Já deu duas horas da manhã Não tem transporte Não tem transporte Não tem nada Aí o que acontece Aí você vê lá na Champions Você está entendendo A gente tem que sempre procurar Espelhos do que é melhor do que a gente Na vida empresarial Na vida particular da gente E até o futebol Tinha que se espelhar Você pega lá Real Madrid e Bayern Jogo normal Prorrogação Se não tivesse dado certo Aí depois pênalti Só que o horário do jogo lá Sabe que hora que começa o jogo lá? Sete e meia da noite Na Espanha começa o jogo sete e meia da noite Então quer dizer Até da meia noite Dá tempo de jogar muita prorrogação Dá para bater muito pênalti E terminar o jogo Então deixa eu falar Porque eu senti que ele está meio Reservado Lá, né Você não tem Jornal Nacional Para passar o horário Você não tem Big Brother Você não tem novela Né Essas porcaria de novela É sério Não é sério Não é sério E Big Brother Até polícia aí Agora Já não é a primeira vez A segunda Bom Então Corinthians está fora Eu penso Eu penso que esse era o melhor caminho Para o Corinthians Chegar a Libertadores no próximo ano Eu como corintiano Eu já falei desde o começo do ano Já falei aqui até Falando que é filme de terror Esse filme Corinthians Está me surpreendendo Nesses últimos três jogos Contra o Inter lá Contra o São Paulo E contra o Inter aqui O Corinthians mostrou um volume de jogo Muito maior do que eu venho mostrando Tá Mas a questão é a seguinte Eu já falei É O Corinthians A única chance que ele tinha De chegar na Libertadores Na minha concepção Claro Vou pontuar de novo Se não fizer nenhum investimento Na metade do semestre Agora contratar jogador Era o único caminho Que o Corinthians tinha Para chegar na Libertadores Porque a Copa Sul-Americana Vai ficar difícil Se não contratar ninguém E o brasileiro Se não contratar ninguém Com o Carilho como técnico E esse jogador Que estão aí Marquinhos Gabriel da vida Você está entendendo Esse povo aí É brigar Para não cair Pela segunda vez Na segunda divisão Então a única chance Que tinha real Entre aspas também Porque era uma chance mentirosa Porque a hora que entrasse Os outros times Também que tem um alimento Um pouco maior Ficaria difícil Só que é um campeonato nacional Clássico é clássico Cada jogo é uma história diferente Então dá para chegar Como muitos outros times chegaram Paulista chegou Santo André chegou Mata-mata Juventude Então você pega Dá para chegar O esporte foi campeão Em cima do Corinthians Quem diria que o esporte Seria campeão Da Copa do Brasil Em cima do Corinthians Então quer dizer Então é um campeonato Um pouco mais fácil Agora a única chance Era essa Quer comemorar algum título Tem que fazer o dever De casa amanhã Contra o São Paulo Passar E torcer Para não perder Para o Ponte Preto Porque na minha visão Corinthians e Ponte Preto Já tinha falado No programa passado Os palmeirenses Que ficaram todos agitados Comigo Onde é o primeiro Ganhou os dois jogos Rapaz Não é assim Contra a ponte O Palmeiras do Neva Sorte Principalmente Nos últimos anos Sei jovem 2013 A última vitória Em Campinas 2015 A última vitória Contra a ponte 6 jogos 3 vitórias da ponte E 3 empates Aí eu falei Complicado passar pela ponte Os caras meio bravos Mas eu falei É Corinthians e ponte na final E eu acredito que a ponte Vai ser campeã 1 a 0 Gol do Luca Que é jogador do Corinthians Porque a diretoria do Corinthians É uma brincadeira Última vitória do Palmeiras E eu estava lá Trabalhando pela área difusora Brasileirão de 2015 Não Foi Paulista Não Brasileirão de 2015 Não Brasileirão de 2015 Você pode puxar Brasileirão de 2015 Foi a última vitória do Palmeiras Sobre a ponte Não Não Paulista Foi Não ganhou 2016 E não ganhou esse ano O Palmeiras foi O último título do Palmeiras 2008 2008 né Entre os dois jogos Foi 2008 Então 2008 Esse jogo estava lá 4 a 1 O Palmeiras Campeonato Mas 2008 Faz tempo Faz tempo Faz tempo Faz tempo Se eu tivesse ido mais vezes Né Teria ganho Ô Gil Você fez uma pergunta Para o Edmilson E eu vou Querer que você Responda essa pergunta Porque foi no intervalo Você acha que O Inter Internacional Porque não deu tempo De a gente conversar No intervalo Você acha que a vitória A vitória A vitória A eliminação do Inter Em cima do Corinthians Pode refletir amanhã Para o São Paulo Eu acredito que o Edmilson Na arena Perdeu as três Perdeu para quem? Perdeu para o Palmeiras Perdeu para o Aldax E agora perdeu para o Inter Perdeu para o Palmeiras Tudo bem Mas agora perdeu para o Aldax Mas aí Só que tem um porém também Eu concordo Todo mundo fala A Copa do Brasil É o caminho Mais rápido Mais curto Para o Aldax Só que o Corinthians Se for pegar o Corinthians E o Inter Parece assim Que dá para perceber Entre essas duas equipes Principalmente o Inter Que está na situação Mais complicada O Corinthians Eles têm que ganhar Alguma coisa o Inter Tanto é que o Zago Não trouxe O Aldalessandro A imprensa A que tinha condições de jogo Não trouxe Preservou ele Para domingo E o Edenilson também É o Edenilson Para o jogo contra o Caxias Então o Inter Está priorizando Se você pelo menos Conseguir ver Se consegue o campeonato gaúcho Porque a Copa do Brasil Foi no ano passado Ele estava na zona Praticamente do rebaixamento E tirou o Santos Da Copa do Brasil Quer dizer Não conseguiu Então o Inter Pelo menos Busca um título Esse ano Para salvar o ano E o Corinthians Eu não penso diferente Também O Carinho também poupou No primeiro jogo Ano Sul O Jato e o Jogo O Jato e o Jogo Foi Foi a mesma coisa Você quer dizer Não poderia levar E para o segundo Coisa assim não Então eu acho Que eles Duas filosofias iguais Tem que ganhar um título Para provar alguma coisa Para salvar esse ano Essas duas equipes Mas Dependendo Na minha modesta opinião Dependendo Do que Da maneira De se portar Se o Corinthians Se portar Diante do São Paulo Como o Palmeiras Se portou Diante da Monte Preta Vai ser eliminado Vai ser eliminado Do Paulista Aí o Corinthians Nem ganha Porque eu acho Que desde que ficaram aí É O Corinthians E o Palmeiras É o que deveria fazer Afinal O Corinthians E o Palmeiras Mas o Vânio Mas eu vi ele Não cortando O Corinthians Eu acho Pode nos contrapalhar O Corinthians Não vai abrir mão Da filosofia dele Que vem jogando O Palmeiras Contra a ponte O Palmeiras Que ser soberano Ser superior Ele vai ser lavado Você vê Que o Corinthians Não abre mão Do jeito que ele joga E contra o Inter Ele fez 1x0 Tá Tava dando sufoco No Inter Ele voltou A fazer o futebol Ader tic tac Que é aquele esqueminha De retrair Pra sair no contra-ataque Chamou o Inter O Inter Naquele desespero Acabou fazendo o gol Então quer dizer O Corinthians Joga dessa maneira Aí depois Que tomou o gol Aí deu desespero O Cali Começou a fazer também Enlouquecer O Marquinhos Gabriel Em campo O time ficou tudo Apavorado Desesperado Parecia que já tava Sendo eliminado Porque sabiam Que ia ser eliminado Nos pênaltis Porque o time Não sabe bater pênaltis Eu acho que nem treinaram Pra isso Então o que o Gil Tá falando é verdade A questão Se você olhar O Corinthians O Corinthians É pragmático Aquele jogo Faz 1x0 E esquece o resto Entendeu? E pro Corinthians Se ele fizer 1x0 No São Paulo É vantagem Ou o São Paulo Fazer 1x0 Pra ele Não vai machucar Agora o Inter machucou O contrato é o seguinte Por exemplo Se o Corinthians Vai jogar de maneira pragmática Penso Estou emitindo Vai jogar no mesmo estilo Que deu certo Até outro dia Só que o Corinthians E vou aproveitar Para falar isso Do Palmeiras Já vinha sinalizando O Corinthians A derrocada que poderia acontecer O Palmeiras Já vinha sinalizando A derrocada Que poderia acontecer Vamos Contra o Palmeiras Olha No jogo contra o Jorge Wister Isso aí Já sinalizou Depois contra o Novo Horizontino Depois contra o Beirol Novo Horizontino Também Tá Que foi Aquele 3x1 lá Que eu falei Que foi mentiroso Lá O Novo Horizontino É aquele que nós comentou Não tinha qualidade Para mandar a bola Para dentro do gol E a Ponte Preta Tem jogador de qualidade Para mandar a bola Para dentro do gol Que é o Pote Que é o Luka Então foi o que aconteceu E mais E mais ainda A respeito lá do Palmeiras Que o Palmeiras e o Corinthians Estão marcando Uma bobeira tremenda O Corinthians já foi longe De mais uma Copa do Brasil Se não é O zagueirão Como se diz De mesmo lado No Brusque No Brusque O time da segunda divisão Encher o pé Bora pegar na trave E sair Já teria caído lá Já teria caído lá Então acontece o seguinte Palmeiras Vai jogar com a Ponte Na quarta-feira Tem um jogo Extremamente difícil Diante do Penharol Escala todo mundo Que vai jogar contra o Penharol Para jogar contra a Ponte Será que é interessante isso? Qual que você prefere ganhar? Um Paulista Ou uma Libertadores? Qual que você prefere? Clóricos vão responder Todos o Ed E quem está nos vendo É muita gente De que é preferido Ganhar a Libertadores Então ali vai depender Um pouquinho da inteligência Não, mas eu vou te falar Uma coisa pra você O elenco que o Palmeiras montou Ele não pode O dinheiro que gastou Ele não pode Abrir mão de campeonato Não, não Ele tem que estar Em todas as finais Como dizem os palmeiros Tem que estar Em todas as finais Porque o tanto De jogador que comprou O tanto de dinheiro Que gastou Tinha que estar Na final do Paulista Não pode sair fora Da Libertadores Tem que brigar Pelo Brasileiro Na Copa do Brasil A hora que começar Tem que Chegar entre os finalistas Até chegar na final Porque o dinheiro Que gastou É o time que mais gastou Nos últimos dois anos É o time que mais gastou Com o plano de jogador Então quer dizer Tem obrigação De estar na final Tem obrigação Eu acho que não Sabe por que? Sabe por que? O Cruzeiro gastou Quase igual ao Palmeiras O Atlético gastou Onde? Opa! Deixa, para Pega de dois anos pra cá De dois anos pra cá O Palmeiras Despejou O Palmeiras comprou Cinquenta jogadores De dois anos pra cá Atrás disso A gente não sabe O que é que está acontecendo Porque O Palmeiras hoje Tem oitenta jogadores No elenco Então Se você olhar De verdade De verdade Como é que você tira O Borja Que é um baita De um centroavante Mas não está bem Você tira ele E põe quem? O Zé Roberto O Zé Roberto O Zé Roberto Bota aqui O treinador Põe o Zé Roberto Se não puder pôr o Borja O treinador Põe o Zé Roberto Porque é brincadeira O Zé Roberto O Zé Roberto Ele não é um centroavante Jogo do lado Quem é que ele põe? Você tem um pouco O Alexanro Alexanro Não, Rafael Marques Gordo Não, ele põe o Alexanro Gordo, velho, careca Já Então Ele não é O elembro do Palmeiras Não é Não Não é isso não Na minha interpretação Então veja bem Penso Voltando então lá No jogo do São Paulo E Corinthians De que o Corinthians Se não pegar firme E jogar no esquema dele Ele vai perder Por dois gols de diferença Agora Se o Corinthians jogar Se o Corinthians jogar Igual jogou contra o Inter Correr Correr Se dedicar Intensidade Ao São Paulo Leva uma Para a mancada Das boas Eu creio que o Corinthians Não vai abrir mão Até agora o esquema Está dando certo Porque assim Contra o Inter Também Você falou O Corinthians Tem muito vacilo Tinha chance De fazer o segundo gol Ficou naquele Toquinho de bola Chamou o Inter Para vir para cima Se o Corinthians Faz aqui lá Vai com uma intensidade O Corinthians Fazia dois, três E o que dava a partida E contra o São Paulo Existe uma diferença Contra o São Paulo O Corinthians Pode fazer o jogo Que ele fez contra o Inter Porque ele tem vantagem De dois gols O primeiro jogo Contra o Inter Não, não O segundo jogo Aqui mesmo Porque vamos por Contra o São Paulo Ele tem uma vantagem De dois gols A questão do Inter Ele não tinha vantagem Nenhuma Porque o empate Já ia para os pênaltis Então quer dizer Já contra o São Paulo Ele pode fazer O mesmo esquema Que estava Porque está funcionando O Corinthians Não toma muito gol O jogo Que o Corinthians Acho que perdeu De mais gols Foi dois a zero Para o Santo André Tomou dois gols Contra o Santo André E dois gols Contra o Minasso Não, mas ganhou de três a zero Sim, toma dois gols Dois gols De diferença Foi só contra o Santo André Então quer dizer Se ele manter Ele vai manter Esse padrão Porque está dando certo E contra o Inter Não deu certo Por quê? Existe o negócio Do empate Aquela coiseira Tudo Então o Peno Tinha uma loteria Para mim não é loteria Porque eu joguei bola Na minha vida Eu sei Isso chama-se competência Me desculpa Porque tem os pipoqueiros Também que na hora H Pipoca Na hora de bater o pênalti Não era o Arana Que tinha que bater aquele pênalti O Arana tinha que ficar lá Pelos últimos Tinha muita gente Tinha o Rodriguinho Que o Rodriguinho Está procurando Estátua de craque Então ele tinha que ter Chamado a responsabilidade Aquela hora ali A bola tinha que ser dele Você está entendendo? O Balbuena Que é o capitão do time Que é o cara Que joga bem Que não é o cara Que dá paulada O Pablo também Tinha que deixar por último Então quer dizer Tinha muita gente na frente Para bater o pênalti Mas aquele detalhe Eu pipoquei Eu acho o que acontece Eu acho o Maicon do Corinthians A maior revelação do Timão Nos últimos tempos Se ele for trabalhar Ele vai ser um baita jogador Não, para o Paulo não Também A gente foi um pouco classificado Que ele bateu no Arana Que vem jogando Mas o Arana é marrento Ah, mas o que vem jogando Não, mas Eu sei o que você falou Eu digo Não estou falando como jogador Estou falando na hora Que decidiu o negócio Tinha muito mais gente Que tem status De craque Que tem posição melhor Que teria que ter Chamado a responsabilidade Batido no peito Não, é comigo agora Como você treinei lá Como você falou Pênalti O Santos e Ponte Meus cinco pênaltis Que a Ponte bateu Perfeito Então é qualidade É treino Não adianta Agora veja bem Aquele meu Maicon Eu disse o Maicon Porque ele estava No lugar certo Na hora certa Fazendo o que era certo E fez o gol do Corinthians Sendo homem de meio de campo Na hora de bater o pênalti Tremeu Mas é o que eu estou falando Tremeu Acabou de falar Você tem que chamar A pessoa ali Que está mais tempo No clube O cara que O Rodriguinho O cara que É o que tem Que vai estar em barro Os caras nos times grandes Os caras tem que chegar A seguinte conclusão Quem dirige O time grande Diretor Porque quando eu falo Quem dirige Não é só o treinador É diretor também É chegar no treinador E dizer Olha Esse cara não pode Mais jogar aí No caso do Palmeiras O Zé Roberto 43 anos Eu quero que alguém Me convença E até desafio Não vai me convencer Que um homem Com 43 anos 44 40 42 43 Ele fez 43 dias O Zé Roberto E o cara vai jogar Correr atrás de moleque Não É impossível Agora Tem Por exemplo Tem Porque o Arquinas E até aí eu concordo Com muita coisa Que o Dilma Colocou aí A respeito do Palmeiras A obrigação de ganhar Eu concordo com isso Muito em parte sim Porque ganhou muito bem Viu? Esses dias A Treinador Mostrou Como é O hotel E o departamento De preparação Física Que o Palmeiras Tem para esses caras Não E o detalhe Todos os jogadores Que foram comprados Para o Palmeiras Foram todos Comprados Com o status De craque Então quer dizer O craque para o futuro Quando você compra Um monte de craque Você tem que estar Nas finais Tem que dar retorno Você tem que dar retorno Porque tá bom Eliminado do Paulista Tá vamos por Não tá jogando bem Na Libertadores Não classifique na fase De grupo Que eu acredito Já tá classificado Porque ganhou do Do Penharol Agora Eu falo o seguinte Não Na fase de mata Mata Libertadores Sai fora da Libertadores Por um azar O time não engranda direito Do brasileiro Não consegue Passar um ano Sem ganhar nada Por isso que eu falo Pelo menos Todo mundo fala O Paulistinha Não vale nada Mas ganhou O Paulistinha Pelo menos Ganhou alguma coisa Você vê a pressão Que estão O Donival Júnior É O Donival Júnior É aquilo que eu tô falando Então ganhou alguma coisa Ganhou alguma coisa Fim Vou falar uma coisa Pra você Não sei Coisa de você que é comendo Deixa bem cá Não tô falando Em questão de qualidade É pra você Comentar aí Eu vou ficar A pergunta é pra você A pergunta é pra você Você responde A pergunta é pra você Jordi Alba E colocou o Rakitic Pra lá Jogou com três zagueiros Três zagueiros E o Rafinha indo voltando E o Rakitic também Você fazia isso Nesse jogo do Palmeiras No Arquita Ponte Você sacava ali Os dois laterais E se colocava tipo O Roger Guedes Como lateral E o Rakitic Ou o Keno O Keno O Keno Ou o Willian Isso jogaria Tipo assim Nazar Jogaria com a Zaga Com o Mina O Dracena E o Felipe Melo Os três ali E o Tietchan Na camisada Volta a falar Não tô falando Em qualidade O Barcelona fez isso Deu certo Jogo né Deu certo Mas Então um risco Você corre um risco Vê lá que você vai comentar O meu comentário Depois né Faça sua resposta Que eu não te perco Vê lá que você vai Fazer comigo aí Vê lá que você vai Fazer comigo Bom Primeiro Eu teria Um árbitro do nível Daquele que apitou O Barcelona E PSG Eu queria Não Aí 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 Não Não Mas nem Nem jogar lá Porque O gol do Barcelona Estava impedido E E A falta não aconteceu Então eu quero dizer O Barcelona foi beneficiado Quando o PSG Então Eu queria Primeiro Primeiro eu queria Um árbitro daquela Vai ajudar Mas faça Igualzinho Só que O time da casa É outro É outro O Segundo Que O Luiz Henrique O Carilli O Como é chamado O primeiro Eduardo Batista Se ferver os três Sobra o Carilli E uma perna Porque o resto Porque é dirigir O Barcelona Você concorda comigo? É isso que eu falo É Só não estragar Só não estragar Agora Se o Palmeiras Tivesse sido Cobrado Não vou dizer nem motivado Cobrado Cobrado E aí Eu estou entrando Eu estou respondendo Cobrado Pela comissão técnica Principalmente Pelo treinador De que o Palmeiras Não é o que a imprensa Fala Tirar a máscara Um pouco Dos caras Mostrar que Lá tem onze homens Com vergonha na cara E que vão lutar Uma ponte preta Que foi a nona Colocada E que para Libertadores Foram Os quatro Mais seis Pela classificação Se ela tivesse ganho Mais três pontos Nós analisamos isso aqui Ela estaria na Libertadores Tivesse mostrado O quadro O quadro Que era O jogo Eliminou o Santos Eliminou o Santos Bem lembrado Mostrado o quadro De perigo Que o time corria E dito Eu quero vocês Soltou a bola Todo mundo em cima deles No mínimo Quinze minutos O Palmeiras Vem correndo o risco De perder jogos Nos primeiros Quinze minutos Faz é tempo Faz é tempo Que o Palmeiras Tem E jogar Quem tem que jogar Agora Eu teria peito Eu teria peito No lugar Do treinadorzinho Lá o Chorão De chegar Na panela Que foi feita No Palmeiras Hoje Comandada pelo Zé Alberto E dizer Zé Você já não pode mais jogar Você vai cumprir O teu contrato Você não vai jogar Não vai chamar Aquele que foi Do São Paulo Para lá Michel Basso Michel Basso Você vai ter que jogar Na lateral esquerda Porque é você O cara Você entendeu Ter colocado Mais um volante Junto com Felipe Melo Para fechar Tudo ali Não deixar trabalhar O primeiro gol Da ponte Saiu do meio Do campo Lá no arremesso E veio E veio Até aconteceu o gol Por que? Falta de cobertura Falta de volantes Ali Para deixar os Zagueiros lá Então Eu faria Uma mudança Essa mudança Que você falou Eu faria ela Um pouco diferente Hoje Amanhã Aliás Eu jogaria Eu jogaria Com o nome O goleiro O morenão Que até agora Jailson 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 Jogaria Com o Fabiano Voltaria Quem você falou Outro dia No programa Aqui O Vitor Hugo Dracena Ia descansar Mina E Aquele que foi Do São Paulo Michel Basso Neste jogo De amanhã Voltaria Felipe Melo O Tiago Santos Tiago Santos E o Guerra Ali na frente Neste altar Do Palmeiras Amanhã Eu jogaria Roger Guedes Ou Dudu Roger Guedes E Keno E seja o que Deus quiser Porque milagre Acontece de vez em quando Reza Para a nossa Tive para jogar E o seguinte Com o retrospecto No aliança O pessoal A favor De 74 jogos O Palmeiras Venceu 49 Dos 49 Só 12 jogos Que venceu por 3 Uma diferença 25% E o detalhe O Eduard Batista Nunca Tem peito Nem coragem Para isso Porque Ele já Ele está morrendo de medo De ser mandado embora Do Palmeiras Todo jogo Porque ele entra Com o time Nossa Aquele jogo lá Com o Palmeiras Ganhando o Penharol Ele chorou Na beira do campo Com o Palmeiras Ele estava morrendo Ele estava morrendo De desespero Lá na beira do campo Ele chorou E em segundo lugar Você está entendendo Além disso Ele O Vono falou Que tem que ter peito Rapaz Ele Ele não manda no time Quem manda no time É os caras Mas o que é O pessoal Isso é típico Agora Quer coisa mais ridícula Do que ele ficar correndo E vibrando Quando o Palmeiras Faz gol Mas é isso que eu estou falando Quer coisa mais ridícula Ele tem que ficar Fazendo graça Para os caras Você está entendendo E mantendo os caras No time Porque Ele nunca ganhou nada Eu assisti Uma entrevista dele No Esporte Espetacular Ele falou Que venceu sozinho Que não precisou Do pai dele Venceu o que? Não ganhou nada Até hoje E está com O melhor time do Brasil Na mão Melhor time do Brasil E está praticamente Eliminado pela Ponte Preta Então quer dizer Venceu nada Para Conversa Para o Boi Dermin Agora a questão é a seguinte Não tem peito Nunca ganhou nada Para bater de frente Com os caras E falar para os caras Não, eu mando aqui Você está entendendo Porque jogador de futebol Quem manda é eles Ou o cara é amigo deles E tem como cobrar os caras Ou o cara vai ser comandado O Palmeiras Eu já falei Gente, no começo do ano Pode pegar todas as fitas Lá atrás O Palmeiras fez tudo certo Só contratou um cara Que sabe andar de bicicleta Para dirigir um carro Não tem nem carta de motorista É só isso Gente, agora nós vamos analisar um pouquinho Rapidamente aqui também Antes de chamar o comercial A série A2 do Campeonato Paulista Porque afinal de contas São Caetano A última rodada É nesse final de semana A São Caetano tem 34 O Aguasano tem 32 Viu, claro Tem 30 Mas pode ser ultrapassado Pelo Bragantino E pelo Batatais Que tem 28 O Guarani tem 30 E pode ser ultrapassado O Guarani conseguiu voltar de novo Voltou Conseguiu brigar Conseguiu brigar de novo O único que está classificado E classificado mesmo É o São Caetano Não, o Aguasano tem nome Não Tido empate Tido empate Tido empate Joga em casa O único que está classificado Já classificado mesmo É o São Caetano Então veja bem Como esse campeonato aqui É bom Esse campeonato da série A2 Vocês concordam Que é melhor que muitos estados Mas muitos estados da federação Não Eu não concordo Não Semana passada Nós descemos a madeira na série A2 Eu vou concordar com você Não, não O nível dos clubes Não Nós discutimos O regulamento O formato do regulamento Porque você pega Aí é um campeonato suicida Que muitos times bons estão caindo Como na série A3 Que é muito time de nome Que já disputou Já disputou a coisa Você pode ver Aí tem O cara que está caindo E o cara que está na meio O cara que está na meio da tabela Ele pode classificar Ou ainda corre Não sei se corre isso Mas fica ali pertinho De estar na zona de rebaixamento É só do Sertãozinho para cima Que tem chance De quantidade de vitórias O Sertãozinho tem oito O Sertãozinho joga contra o Rio Claro Como que é esse jogo Ele pode passar na frente do Rio Claro O Rio Claro é o terceiro Porque você não garante Que ele vai classificar Mas ele pode passar na frente do Rio Claro Pode Porque ele fica com mais vitória Que o Rio Claro Inclusive o 15 Piracicaba Pega Portuguesa Portuguesa que já escapou aqui Não escapou não Escapou não Está no bolo O 15 Piracicaba É o que tem menos vitória Ele pode Portuguesa é a décima quinta Portuguesa tem Décima quarta 24 pontos É a décima segunda Portuguesa É a décima segunda Tem vinte e três pontos Vinte e três Pode cair ainda Então O 15 tem vinte e dois O 15 vai para vinte e cinco O 15 tem quatro vitórias Então o time tem menos vitórias Passa e se não passa pela Ponte Preta E pela Portuguesa E escapa Pode escapar Não escapa Agora Em dois minutos Nós vamos analisar Porque nós temos mais coisa Para fazer Tem que chamar comercial O jornal O Extra Trouxe inclusive Uma matéria Na quinta-feira A respeito da voto Portuguesa Ela pode até se salvar Do rebaixamento Ela pode até se salvar Do rebaixamento Perdendo o jogo Lá em Baragraça Paulista Porque lá O ouro vai comer O Bragantino O Bragantino está disputado O Bragantino O Bragantino tem Vinte e nove Deve chegar Trinta e dois E o número de vitórias Tem oito vitórias Vai para nove Vai para nove Então tem tudo Mas também Corre um sério risco De ser rebaixado Vocês concordam com isso? Viu? Porque assim Aí vai uma séria combinação De resultados Porque você pega o Barretes Que está na zona do rebaixamento E pega o Veloclube Quer dizer Então vai depender muito Mas eu acho Que dificilmente Com uma derrota A Votoporanhense salva Vai depender muito De resultados E tem briga direta Na zona do rebaixamento Jogos e jogos Tem o Kizze Portuguesa Que define o rebaixamento Tem o Barretes E o Velo Que define o rebaixamento Mas se o Kizze Ganha da Portuguesa Ele passa a Portuguesa E passa a Votoporanhense Então quem cai É a Votoporanhense Porque a Portuguesa Está na frente Da Votoporanhense O Barretes não tira a Portuguesa Porque ele tem 5 ou 8 anos A Portuguesa tem 7 Mas tira a Votoporanhense Mas tira a Votoporanhense Mas o Barretes O Barretes Passa tudo Tudo aí O Barretes É o pior São de gol O Barretes Que está na briga Que está na briga Da zona de rebaixamento Primeiro 7 Eu acho que a Portuguesa Vai perder Portuguesa O Barretes Não é que se jogou Se jogou contra o Weston Na segunda-feira A Portuguesa Não faz mal para ninguém Não, não faz Então 15 indo a 25 Ele escata Ele joga mais para baixo O Velo Clube Vamos ver aqui O Velo Clube O Velo Clube Para não correr Porque o Barretes Já foi Praticamente Já foi Sabe disso Né? Você não sabe Sabe, né? O Velo Chega lá Faz uma retranca E empatava a 24 Eu penso Que se tiver uma vitória certa Que é a do Bragantino Contra a Votoporanhense Eu penso O que você acha? O futebol É aquilo que você sempre fala O futebol é esquisito Tem uma caixa de surpresa O Bragantino O Bragantino já Tem um problema ser O Bragantino Ele perdeu em casa Põe o abrigo A Barbarense Em casa Quando ele precisa ganhar Ele se cumpriu Então isso aí pode ser A deixa E da Votoporanguense O segundo ponto É porque é um pontinho E salva ela, né? Na hora do vamos ver, né? É Olha, nós vamos ao segundo E último intervalo comercial Na volta Nós vamos falar ainda Da série A3 Vamos falar mais de futebol Aqui no seu canal 10 Nesta mesa redonda Voltamos já Você procura soluções em aço? Na Deaço você encontra soluções em aço para indústria, serralheria e construção civil Só a Deaço conta com o espaço do calheiro e também com a unidade de corte e dobra de aços planos Tudo é feito sob medida, de acordo com suas necessidades Além de linha completa de acessórios, fazemos entrega gratuita em toda a região Deaço, soluções em aço Dezessete, três, quatro, meia, cinco, quinze, zero, zero Há trinta anos no mercado Com lojas em Fernandópolis e Ouroeste A Esgote tem compromisso com a satisfação de seus clientes Oferecendo produtos de qualidade e preços acessíveis para construir ou reformar com segurança A Esgote tem à disposição mais de 40 caminhões para agilizar a sua entrega Na Esgote você alia tradição e qualidade Esgote materiais para construção Compartilhando conquistas Conforto Bem-estar Saúde Respeito ao meio ambiente Qualidade de vida Você encontra tudo isso onde tem Sabespa Uma empresa de pessoas que trabalham para pessoas Cuja importância do trabalho reflete diretamente na qualidade do nosso próprio dia-a-dia Sabespa Levando uma das melhores águas do mundo para todo o mundo Que tipo de cerca eu devo usar na minha casa? Onde eu faço o orçamento? E quem é que veio instalar? Peraí, será que não tem ninguém para resolver isso para a gente, não? A Belgo Cercas e Companhia resolve para você Com a ajuda de um técnico, você escolhe um modelo de cerca Define o projeto de implantação e marca até a data da instalação Belgo Cercas e Companhia, soluções em cercamento Ligue 3442 2688 Estamos aqui contando, né? 1, 2, 3, 4, 3, 6, 8 Nós vamos falar no finalzinho do programa Para vocês aí, nós esquecemos De passar da minha parte, esqueci Como ficaram os confrontos Dos próximos jogos da Copa do Brasil Que é só o ano que vem É, vai demorar agora, né? Vai demorar, né? Vamos falar então aqui Da Série A3 Da Série A3 Você vê como é que é o futebol, né? O Atlético, o Flamengo de Guarulhos Já tinha rebaixado Jogo contra o Comercial Comercial, se vencesse o jogo, não caía Não caía Empatou, caiu O Noroeste empatou fora com o Monte Azul E o Marília venceu E entrou o Comercial Foi rebaixado Agora você está vendo o programa Que não dá o prazer Dá para descongiar Na Mala Branca, ele disse tudo ou não? Dá para descongiar Que a diretoria do Marilhinho chegou lá e falou Para não cair tentando Tranquilo E aí os caras vão para a arquibancada Brigar, sortar foguete um do outro Espera lá na curva do estádio Armado, de pau, marreta E aquele negócio todo Não são os otários mesmo? Não são os otários fazer isso? Não é? E o Marilhinho ficou Então, muito obrigado Parabéns, parabéns Você não arrumou a carga agora? Mas se não, esse ano escapou Mas se não, o ano que vem vai para a roça Então vamos lá Porque está descendo um monte de time bom lá de cima Para atropelar aqui embaixo Inclusive, inclusive Na edição de hoje do Extra Eu estou fazendo uma advertência lá O torcedor do FVC e outros Eu vou ter tido o cuidado em botar os clubes Não sei se você viu o jornal ainda hoje Porque o dono é o último que faz que vê Primeiro ele quer fazer Mas o seguinte Torcedor do FVC Não fica policia não Fica policia não Sabe por quê? Se você não é assinante do nosso diário O Extra Faça uma assinatura Não por minha casa Por aquilo que é o jornal Mas faça uma assinatura O jornal é muito bom Faça Para guardar de vez em quando Alguns exemplares Para falar Ó, os caras falaram lá na mesa redonda Comentaram lá Ai, o bom não escreveu Comentaram lá na mesa redonda Vai demorar para o FVC subir Para a primeira divisão No mínimo Vou dar um prazo curto Para a primeira divisão não Para a série A3 Vou dar um prazo curto Cinco anos Dá uma lida no jornal de hoje Na nossa coluna Para ver os times que caíram Os times que caíram Até nem vou dizer aqui Que é para pôr curiosidade Está aqui Para você comprar o jornal em V Compre o jornal em V Está na nossa coluna lá Vai demorar Cinco anos É o mínimo Isso já é planejamento Eles são Então Planejamento é bom, né Planejamento, estrutura Que a gente falou Transparece, profissionalismo Cinco anos vai ser Então Está na hora de montar Juniores de qualidade E falar Eu vou montar esse time Para daqui cinco anos Vai renovando Renovando Não, mas Esse negócio de montar juniores Não adianta nada Eles contratam uma empresa Que vem aqui Garimpa tudo Leva os jogadores Tudo embora No ano passado Tinha um time Que ficou em oitavo No estado de São Paulo inteiro O time parecia uma máquina Só Só Capengou Quando pegou os grandes Do futebol Não sobrou um Foi muito bom A empresa que estava aqui A empresa que estava aqui Foi embora Catou tudo O jogador Põe debaixo do braço E levou embora Então a questão Então a questão é a seguinte Tem um contrato com essa empresa A hora que acabar esse contrato com ela Vamos supor Você fala cinco anos Daqui três anos Está com um monte de jogador bom Pega a mala Briga Que a diretoria Pega a mala Vai embora Levanta o jogador Então quer dizer Então é mais cinco Já passa sempre para oito Você deveria opinar sobre isso Não Sim Isso que eu falo Então o contrato Tem que ver que o preço é um contrato Tem que ser bom para ambas as partes Não só para a parceria Para um É porque Como o Dilson falou De quarenta e seis equipes Só ficamos no oitavo E sem estrutura nenhuma Quem acompanhou Sabe a dificuldade que a gente teve O time para viajar Para a alimentação Só que Terminou o ano e cadê Foda tudo embora Bom Nós estamos aqui então Já as oito equipes Que vão lutar Para de oito Ficar quatro E de quatro Vai ficar duas Vamos num bate pronto aqui Porque nós temos que analisar Um pouquinho mais A Copa do Brasil Desportivo Brasil Inter de Limeira O que você acha? Assina a bolsa Desportivo Brasil Desportivo Brasil Nacional da capital Rio Branco de Americana PBC Nacional Nacional Taboão e Monte Azul Monte Azul Monte Azul Monte Azul Português Santista e Olimpia Lógico Olimpia Lógico Essa aqui é só lógica Aí depois Pode se definir Com os jogos de volta Que vai ser Na segunda rodada Depois dessa Que nós temos agora No meio de semana Nós ficamos devendo E vamos aqui Rapidinho Poder analisar um pouco ainda Dá tempo aí, né? Tem tempo aí, né? 10 minutos Quanto? 10 10 minutos então Para analisar aqui Gente, começar com Atlético Paranaense Santa Cruz E eu já vai Essa semana que passou Algumas pessoas Em frente a Botéria Que ali Estava no Brasil Me pararam Que veio o problema Não viram Na internet De pessoas Viram na televisão Porque tem assinatura E me fizeram Uma cobrança Eu acho que é Uma cobrança justa Muitas vezes Eu deixo de opinar aqui Né? Mas você Deixa o teu Você está em cima do muro Então eu já vou abrir Esses palpites aqui Gente, para vocês Que nos acompanham Dando a minha opinião Se bem que eu gostaria De deixar por outro Para não influenciar ninguém Eu acho que vocês Não vão se deixar influenciar Mas Atlético Paranaense E Santa Cruz Eu penso Se o Atlético Continuar Na Libertadores Aliás, se você levantou Uma lembra aí Quando é que começa A prevencer Vocês dois Quando é que começa A disputa agora Da Copa do Brasil Outra vez E agora são 16 Para ficar 8 Agora provavelmente Vai ser de Fim de junho E começo de julho Provavelmente Vai coincidir com a segunda fase Do Libertadores É Deve coincidir Libertadores É Então eu penso que Tendo Libertadores Como vai ter Vai não ter para quem sair Para quem contou Tem, lógico E o Atlético Continuar Na Libertadores Meu favorito Aqui é o Santa Cruz Primeiro você Li Meus Atlético Não porque O calendário Vai ser dividido Então quer dizer O time não vai estar Tão assim Sufocado Vai ser jogo de Quarta Domingo Quarta Domingo Então Mas mesmo assim O Atlético Passa por cima De Santa Cruz O Campeonato Brasileiro Começa em Maio Jogo só o domingo Só? É No começo É No começo É No começo É No começo É Sua opinião Vou Um confronto Complicado Se eu pegar O além do Atlético Não é um além do Muito qualificado Você pega jogadores Grande parte de jogadores Que não deram certo Para os outros clubes E para o Atlético Estava chamando de Catalão É A única coisa Que salva Que eu gosto É o trabalho Do Paulo Autor Ele é um cara autêntico Perdeu, ganhou Ele fala a realidade É um confronto Aí para mim Os dois Ambos têm chance De passar para mim É a minha opinião Tem Atlético É só Atlético Atlético Mineiro Vai pegar O Paraná Nós falamos agora Há poucos Três Sempre tem uma surpresa Seria De mesmo Começar com você Agora Seria O Paraná A surpresa Que pode vir cá Em cima do Atlético Não Se uns pedaços Do jogo Do time do Paraná Com a vitória É fraco 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 demais O Atlético É um time Muito Estável Mesmo na hora Que ele está bem Ele está mal E o Atlético Passa tranquilo Sobre o Paraná Passa Na sua opinião Vamos ver O Atlético Passa Passa Com mais qualidade Eu acho que o Atlético Mesmo acreditando na palavra Do meu companheiro Do meu colega Do meu amigo Do meu amigo Que o Atlético É fraco Mas eu acho Que de mesmo em quando Aparece uma surpresa Que deixa a gente Perdido Eu vou ficar com essa surpresa Aqui Vou ficar com Com o Paraná Eu já tenho a minha surpresa Você já tem? É Chapecoense? Chapecoense Vai ser eliminada Da Libertadores E vai dar um trabalhão Nessa Copa do Brasil Então é o jogo Que nós vamos analisar agora Chapecoense Pega o Cruzeiro Chapecoense Chapecoense Gostaria de fazer Algum comentário mais? Não É Se você analisar o Cruzeiro Ele ganhou aquele jogo 2x0 de São Paulo Numa sorte lascada Deu um gol contra Tudo Aí o São Paulo foi lá São Paulo com o time limitado Tudo Deu sufoco Não classificou Por pouco Daí Da Chapecoense Você viu Cruzeiro Eu também vi com o Cruzeiro Flamengo E Atlético de Goiás Atlético de Goiás Que foi campeão Ele está aqui Porque ele foi campeão Da Série B Da Série B Da Série B E estava com um time fantástico E mandei muitos jogadores Não, muitos jogadores vão embora E aí Quem está aqui? O Atlético Da Flamengo O Atlético teve um certo desmanche O Zaguiro O Marlon foi para a ponte O volante Michel O Grêmio Na tela direita O Matheus Ribeiro Para o Santos O Flamengo é um favorito De focar Você ou de milson? Flamengo Flamengo também, né? Flamengo Bom Aqui Quem é que pega o Fluminho? Eu notei aqui correndo Grêmio Grêmio Aí Grêmio E Fluminense Dica, não? É Grêmio, hein? Grêmio? Grêmio. Por que você acha que é Grêmio? Porque o time do Grêmio é o time copeiro. E o time do Grêmio é o time muito mais formado do que o Fluminense. O Fluminense, gente, é aquilo que eu sempre falo. O time do Fluminense é muito ruim. Você pode ver, nossa, sofre no campeonato carioca. Gente, sofre demais no campeonato carioca, que é um campeonato medíocre. Aí é Grêmio na cabeça. E pra você, Beleza? Pelo próprio estilo de escudo que a gente está falando, competição curta, esse estilo do Sul, ser o estrategista pra isso, eu creio que dá Grêmio. Dá Grêmio também? Eu acho que o Grêmio deve ganhar também. Penso que ganha. Mas penso que não é com facilidade. Não, ninguém está falando que o Grêmio vai ganhar cinco. No Fluminense, eu estou falando que o Grêmio avança. Botafogo e esporte? Já vou chutar. Eu acho que o Botafogo passa. Aí eu parto do princípio da Libertadores. Que se o Botafogo ainda estiver na Libertadores, passa o esporte aí. Eu acho. É. O esporte tem um time até bem arrumadinho. O time do esporte não é tão bom. O Botafogo deve classificar na Libertadores. Esse fomento aí, o Botafogo já jogou dois jogos antes da Libertadores pra classificar. Quatro jogos, né? Quer dizer, dois, né? Quatro. 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 Quatro jogos. Quatro. Se for analisar aí, também parte desse mesmo princípio da administração, o esporte. Porque o esporte só vai estar nas competições. Eu acho que vai esporte então, né? Nós temos Santos e Paissão. Eu assisti o jogo do Paissão contra o Águia esses dias. Olha cada coisa que eu vou assistir. Eu mereço, né? Mas é preciso assistir. Eu preciso, porque depois vem aqui. Eu sou o que sabe menos, então eu preciso saber alguma coisa pra debater com os companheiros. Se o Santos não passar por esse time aqui, melhor fechar as portas também, né? Não, se não passar, o Dorival Juno, se o Dorival aguentar até lá, se não passar, aí o Dorival tá na rua. Pode, do jeito que acabou o jogo, pode ir lá, catar a roupa e ir embora, que tá na rua. Não tem condições. Não, o Santos tranquilo, porque o Paissão andou na própria Copa Verde, ele conseguiu vencer o Santos do Amapá, porque o meu jogo ficou 1 a 1. Qual o risco de ser eliminado? A chuva, né? É. A chuva não? É. Meu Deus do céu. Sobrou o Palmeiras e o Inter. O Inter que acabou tirando o Corinthians nos pênaltis. Empatou lá, empatou aqui, tirou. Deixa eu só lembrar vocês uma coisa de Palmeiras e o Inter. O Palmeiras não leva contra o Inter, menos do que leva contra o Ponte. Então, nesse jogo aqui, se der Inter, se der Inter, pra mim, não é novidade não, hein, gente? Tô achando mais pra Inter do que pra Palmeiras. É, tem aquele princípio, né? O Inter, no ano passado, já foi assim na competição. Ele vai, tá, franco é atirador. Já foi, esse ano, contra o Corinthians. Quer dizer, vai dar prioridade pro Sul e fortalecer a equipe pra Série B. É, o Palmeiras é um jogo complicado aí. É complicado porque o Inter, nessa época, vai estar disputando a Série B. Tá, vai estar montado o time. É. Não, mas vai estar disputando a Série B. Quando esses partidos acontecerem, o Inter vai estar disputando a Série B. E aí, é difícil dar uma opinião dessa daí, porque eu vejo o Palmeiras da maneira seguinte. O Palmeiras com o Eduardo Batista e o Palmeiras sem o Eduardo Batista. E quem a diretoria vai colocar no lugar? Agora, enfrentar os times do Sul nesse tipo de campeonato é complicado. Pra vocês verem, o ano passado o Inter caiu pra Série B, mas ficou Cruzeiro e Grêmio, Atletico Mineiro e Inter. O Atletico Mineiro tinha um timaço. Sofreu pra classificar pra ir pra final contra o Cruzeiro. A própria Juventude, né? Você tá vendo? Sofreu, aí você pega o Grêmio, mesma coisa, e Cruzeiro. Então, quer dizer, tudo depende, porque esses times são complicados, os times do Sul. E depende, até lá, se o Palmeiras ainda está na Libertadores e quem vai estar comandando o Palmeiras. Se continuar com o Eduardo Batista, a probabilidade do Inter passar é muito grande, igual você falou. É perigoso acontecer o que aconteceu com o Ponte Presa. Eu acho as tuas colocações, que você acabei de fazer, o teu comentário, extremamente coerente. Extremamente coerente. Não foi um chão de saco, não. Se eu pensasse de maneira diferente, eu iria discordar. Dizendo, não, eu discordo. Mas eu acho que você foi extremamente coerente fazer essa análise aí, porque, principalmente, naquilo que se toca Palmeiras com e sem o bebezão chorando no comando. É uma diferença enorme. Parabéns, né? Gostei que... Não, Vona, eu sempre parto do princípio seguinte. Todo mundo sabe que eu torço pro Corinthians. Mas eu vejo o futebol como uma coisa que eu gosto. Então, eu gosto de analisar, independente de ser o Palmeiras, de ser o São Paulo, de ser o Santos Cruzeiro, eu gosto de analisar o futebol. Então, eu sempre falei, desde quando contratou o técnico. O único erro do Palmeiras esse ano foi o técnico. O elenco não é tão bom assim, igual todo mundo fala. Não é tão bom. Mas um elenco desse, na mão do Tite, meu irmão. Aí, ficava embatido. É, do próprio mano. Você pega o que sabe o irmão do time bem, né? O Kuga. O elenco do ano passado também era. Era pior que esse aí, o que o Kuga fez. Então, se tem um técnico de qualidade, a história é outra. E, é, nós estamos chegando ao final do programa. Eu quero agradecer muito a você ter vencido sempre comigo aqui, me ajudando a fazer o programa aqui no Canadense. É muito importante. Um grande abraço. E até sábado, se Deus quiser. Vó, Nuno, Edmilson, Edwin, a todos que acompanham a nossa programação. Um excelente e abençoado fim de semana a todos. Meu caro diretor, proprietário do jornal que traz as notícias que você precisa saber, o nosso extra.net, jornal competente que roda em 32 cidades da nossa região. Jornal diário. Demirson Garcia, muito obrigado por você ter ficado conosco. Sei do esforço para vir, mas nós somos muito gratos para você. Muito obrigado. Boa tarde, Boa tarde, Boa tarde, Boa tarde, Gil, o Edner. Leozinho, parabéns, tudo dê certo, que você seja muito feliz nessa nova empreitada à tua. E a todos que estão assistindo a gente, um bom final de semana. E tamo junto. Bem lembrado, bem lembrado, né? Bem lembrado. Bem lembrado, né? Está aqui casado, né? Está muito notinho. É, não lembrado, não. Eu ainda vou te agradecer, mas antes eu quero falar o seguinte. Veja bem. Nós todos que estamos aqui, evidentemente, muito bem lembrado, Pedro de Nilson, desejamos ao Léo e à noiva dele, Juliana, né? Um lar de alegria, de paz, de prosperidade. Que os filhos que virão, eles venham perfeitos, de saúde, de caráter. E desejar muita coisa boa para você, meu Léo. Que Deus abençoe você, a tua mulher e as duas famílias que estão se unindo neste sábado. Nós estaremos lá. Já já estaremos aí. O programa agora é meio-dia. Amanhã, domingo, repete o meio-dia. Então nós estaremos aí. Vamos tomar tudo aí com vocês, se Deus quiser. Pedro, muito obrigado, Edne, na ausência do Léozinho. O Edne veio aqui, nos ajudou a fazer mais uma mesa redonda. E agradecer a Deus, né? Nós temos que agradecer a Deus, a Jesus, que nos dá a oportunidade de estar aqui à frente da primeira TV da cidade. Uma TV comercial que é fazendo a mesa redonda. Fiquem todos com Deus. Obrigado, Jesus. E até o sábado, se Deus quiser. Amém. Música